Eu tenho uma proposta, escuta bem o que eu te dizer Que também eu e você moramos juntos Eu sei que o dinheiro é pouco, mas o amor é muito A nossa casinha já tá pronta, já falta a mobília Mas um dia a gente chega lá, papai do céu vai abençoar o nosso amor E tá gente juntando, nossa cama de solteiro E fazer uma cama de casal, dormir de coxinha só nós dois O lanche a gente deixa pra depois E tá gente juntando, nossas camas de solteiro E fazer uma cama de casal, dormir de coxinha só nós dois O lanche a gente deixa pra depois Eu tenho uma proposta, escuta bem o que eu te dizer Que tal eu e você moramos juntos Eu sei que o dinheiro é pouco, mas o amor é muito E a nossa casinha já tá pronta, só falta a mobília Mas um dia a gente chega lá, papai do céu vai abençoar o nosso amor E tá gente juntando, nossa cama de solteiro E fazer uma cama de casal, dormir de coxinha só nós dois O lanche a gente deixa pra depois E tá gente juntando, nossa cama de solteiro E fazer uma cama de casal, dormir de coxinha só nós dois O lanche a gente deixa pra depois Meu parceiro Carlinhos Motos Serviço geral em sua moto Como motores, troca de óleo E muito mais Mecânica completa Simba Meu parceiro Otácio Motos também com serviço gerais Tamo junto e misturado E ela só quer encontrar o coração partir E também já tenha sofrido por amor Eu vou oferecer o que estou do meu peito pra ela E eu dar a minha tampa com a panela Até temperar a nossa vida ainda mais sabor Eu tenho um abraço pra se dar Se quer que eu leve aí ou você venha aqui buscar Eu te prometo, não te prometo é nada Não tem sentido, eu te dar gás, comida, roupa lavada Se faltar, amor Que faltar, amor Vamos fazer o juramento do dedinho Se o dar o meu medinho, com o seu medinho Então fechou, o trato tá feito Aqui não tem assinatura, genisela, July Vamos fazer o juramento do dedinho Se o dar o meu medinho, com o seu medinho Então fechou, o trato tá feito Aqui não tem assinatura, genisela, July E ela só quer encontrar o coração partido E também já tenha sofrido por amor Eu vou oferecer o que restou do meu peito pra ela Juntar a minha tampa com a panela E temperar a nossa vida ainda mais sabor Eu tenho um abraço pra se dar Se quer que eu leve aí, você vem aqui buscar Eu te prometo não, eu te prometo é nada Não tem sentido eu te dar casa, comida, roupa lavada Se faltar amor, se faltar amor Vamos fazer o juramento do dedinho Juntar o meu mitinho com o seu budinho Então fechou, o trato tá feito Aqui não tem assinatura, gente, ela com beijo Vamos fazer o juramento do dedinho Juntar o meu mitinho com o seu budinho Então fechou, o trato tá feito Aqui não tem assinatura, gente, ela com beijo Vamos fazer o juramento do dedinho Juntar o meu mitinho com o seu budinho Então fechou, o trato tá feito Aqui não tem assinatura, gente, ela com beijo Vamos fazer o juramento do dedinho Juntar o meu mitinho com o seu budinho Então fechou, o trato tá feito Aqui não tem assinatura, a gente salva com Deus Ensaquei, amigo, seu forró Dicamos sim pro mundo Filho dos teclados Chimão, Chimão Bolinha pra serélica, roda Pensando bem, meu bem, a gente não tem nada a ver Você é princesa, traçando é beleza e eu nem sei porquê Você me dará atenção, então escuta o que eu vou te dizer Sou filho do mato, eu venho da roça O meu pai é vaqueiro, a minha voz é grossa Eu não sou doutor, não sou fogo engenheiro Eu não tenho dinheiro, eu trago comida O meu cabalo ligeiro Ela escurou no meu peito, me disse vaqueiro O meu pai é doutor, advogado engenheiro Ele é paz inteira, eu não quero dinheiro Eu só quero é você, eu só quero é você Eu só quero é você Pensando bem, meu bem, a gente não tem nada a ver Você é princesa, traçando é beleza e eu nem sei porquê Você me dará atenção, então escuta o que eu vou te dizer Sou filho do mato, eu venho da roça O meu pai é vaqueiro, a minha voz é grossa Eu não sou doutor, não sou fogo engenheiro Eu não tenho dinheiro, eu trago comida Eu não tenho dinheiro, meu cabalo ligeiro Ela escurou no meu peito, me disse vaqueiro O meu pai é doutor, advogado engenheiro Ele é paz inteira, eu não tenho dinheiro Eu só quero é você Eu quero é você Eu só quero é você Ela escurou no meu peito, me disse vaqueiro O meu pai é doutor, advogado engenheiro Ele é paz inteira, eu não tenho dinheiro Eu só quero é você, eu só quero é você Pegando mais um pra você, vem dançar Meu parceiro, tem um suave gravações, gravando tudo ao vivo e digital Amigos, amigos super rock E um beijo atende como o sol, seu abraço quente é meu lençol O tempo aqui não passa sem você, o último que custa te espero Quando eu te encontrar só quero, faz a vida inteira pra te amar E onde a vida me levar eu vou, quero sempre ter você amor Ao seu lado seja onde for, e tudo que você sente ao me ter Também sinta amor como você, não me importa só o tempo vai dizer Mas o chamega é bom demais, adoro o amor que a gente faz Com você é especial, amor vira em carnaval Com você é nota 10, não tem igual Tu quer me ter, tu vai me ter, contamento como você O nosso amor pede bis, nossa amor sem raiz E o bom mesmo é amar e ser feliz E um beijo atende como o sol, seu abraço quente é meu lençol O tempo aqui não passa sem você, os que custa te espero Quando eu te encontrar só quero, faz a vida inteira pra te amar E onde a vida me levar eu vou, quero sempre ter você amor Ao seu lado seja onde for, e tudo que você sente ao me ter Também sinta amor como você, não me importa só o tempo vai dizer Mas o chamega é bom demais, adoro o amor que a gente faz Com você é especial, amor vira em carnaval Com você é nota 10, não tem igual Tu quer me ter, tu vai me ter, contamento como você O nosso amor pede bis, planta amor sem raiz E o bom mesmo é amar e ser feliz Mas o chamega é bom demais, adoro o amor que a gente faz Com você é especial, amor vira em carnaval Com você é nota 10, não tem igual Tu quer me ter, tu vai me ter, contamento como você O nosso amor pede bis, planta amor sem raiz E o bom mesmo é amar e ser feliz Em nome de Davo, J.Cred Bobs De validade Tomo junto misturado E saquei amigos, amigos do forró FD nos teclados Repertório novo pra você Isso aqui é amigo do forró Filho dos teclados E ele, o bonitão da tapioca Nenê show Eu já entendi o seu recado Mais uma vez eu fui usado Na sua parte nunca teve amor Melhor cortar o mal pela raiz Antes que deixe alguma cicatriz Eu só lamento a gente acabou Vai doer, vai Vai passar, vai Eu não queria mais Vou te deixar pra trás Pode me bloquear Só me procura quando resolver me amar Quando meu coração também quiser ficar E eu não te servi só pra ir pro motel Pode me bloquear Só me procura quando resolver me amar Quando meu coração também quiser ficar Quando meu coração também quiser ficar E eu não te servi só pra ir pro motel Mas também pra namorar Até lá Pode me bloquear Chorou e largar Amigos do forró Pra você curtir dança e se apaixonar Com a louça especial pras meninas do periquetão E a parceira Daiane Oramele E o parceiro Bica Produções Também tá com a gente Tome junto e misturar Eu já entendi o seu recado Mas uma vez eu fui usado Da sua parte nunca teve amor Melhor cortar o mal pela raiz Antes que eu deixe alguma cicatriz Eu só lamento a gente acabou E vai doer, vai Vai passar, vai Eu não queria mais Vou te deixar pra trás Pode me bloquear Só me procura quando resolver me amar Quando meu coração também quiser ficar E eu não te servi só pra ir pro motel Pode me bloquear Só me procura quando resolver me amar Quando meu coração também quiser ficar E eu não te servi só pra ir pro motel Mas também pra namorar Até lá Pode me bloquear Simão! Simão! Amigos, amigos do forró E camusse pro mundo, papai! Olha o parceiro Gesiã Tamo junto Gesiã no Alves, gravações Gravando em digital Em nome de Salão em Beleza O Salão das Estrelas Organização Lu Rodrigues Minha cantora Posso e Bar E aí? Quero sentir de novo O calor do seu corpo Colado no meu Aquele beijo safado Que um dia me deu Tô com saudade até do cheiro Daquele perfume Que você usava Tô se cavando em chuetro Ficou impregnado Dentro da minha casa Mas o que eu posso fazer Ela não quer mais me ver Eu vou beber pra não chorar E se eu chorar bebendo Alguém avisa ela Que eu estou sofrendo Sofrendo por amar Alguém que já botou outro no meu lugar Eu vou beber pra não chorar E se eu chorar bebendo Alguém avisa ela Que eu estou sofrendo Sofrendo por amar Alguém que já botou outro no meu lugar Simbora filho Quero sentir de novo O calor do seu corpo Colado no meu Aquele beijo safado Que um dia me deu Tô com saudade até do cheiro Daquele perfume Que você usava Eu se cavando em chuetro Ficou impregnado Dentro da minha casa Mas o que eu posso fazer Ela não quer mais me ver Eu vou beber pra não chorar E se eu chorar bebendo Alguém avisa ela Que eu estou sofrendo Sofrendo por amar Alguém que já botou outro no meu lugar Eu vou beber pra não chorar E se eu chorar bebendo Alguém avisa ela Que eu estou sofrendo Sofrendo por amar Alguém que já botou outro no meu lugar Mas eu vou beber pra não chorar E se eu chorar bebendo Alguém avisa ela Que eu estou sofrendo Sofrendo por amar Alguém que já botou outro no meu lugar Eu vou beber pra não chorar, estou chorando bebendo Alguém avisa a ela que eu estou sofrendo, sofrendo por amar Alguém que já voltou, tô no meu lugar Se for o amigo do forró Em nome de sala embaléce, o salão da estrela Na rua João Pessoa, número 541 Organização do Rodrigues Vamos juntos e misturados Filho do Ciclado e Nenê Show Amigos do forró Simbora menino, mais uma pra você Bora Lu Rodrigues Bora Nenê Show Em nome de salão embaléce, o salão da estrela Amigos do forró, viva É sim, Filho do Ciclado Tamo junto Pensando bem, você se merece A sua história não vai acabar bem Aqui se faz, aqui se paga Ela foi fluenciada por causa de uma amiga, de uma amiga Agora eu vou, vou ligar pra ela Dar a notícia que ela transfera Ela tá ali e fez um passarinho Pra poder ficar contigo Baby, alô Oi, nego Tudo bem contigo? Tudo bem Só liguei pra perguntar se foi divertido Me trair Eu nunca me traí Na boca puro eu saio aqui Quando eu ensino e falo da lingerie Me comprei pra ti Tanto que eu te dei Te confiei Mas onde que eu errei Sou ingrata Salão das Estrelas Rua João Pessoa Número 5 Paco Organização Rodrigues Pensando bem, você se merece Mas sua história não vai acabar bem Aqui se faz, aqui se paga Ela foi fluenciada por causa de uma amiga, de uma amiga Agora eu vou, vou ligar pra ela Dar a notícia que ela tá a esperar Ela tá ali e fez um passarinho Pra poder ficar contigo Alô Alô Oi, neném Tudo bem contigo? Tudo bem, meu filho Só liguei pra perguntar se foi divertido Me trair Eu nunca me traí Alô Eu saio aqui Quando eu ensino e falo da lingerie Me comprei pra ti Tanto que eu te dei Te confiei Mas onde que eu errei E sou ingrata Eita, forrozão É, amigo, suporró Pra você curtir dança e se apaixonar Viva Uh Meu parceiro genio, suave, gravação Tamo junto, misturado Nenê, sou Lu, Rodrigo e Filhos e Claves Saquei, amigo, suporró Vem, 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 que tem Sucesso pra você Se bora, menino Bora, filho do ceclado É, amigo, suporró Vivo Hello, mãe, baby Tô te ligando Para poder convidar Vamos sair Vamos tomar Lá no bar Afogar as mágoas E depois sempre Há, sim Ah, sei lá Uma suíte Para poder relaxar Toma redonda Para poder namorar Porque a noite vai ser nossa Me leve pra dançar Me chame pra namorar Sacode o meu corpo salente Me leve pra dançar Me chame pra namorar Serei o seu amor eternamente Me leve pra dançar Me chame pra namorar Sacode o meu corpo salente Me leve pra dançar Me chame pra namorar Serei o seu amor eternamente Eita, forrozão Em nome de espaço e meleze Minha parceira, Olo Rodrigues Bora, nenê Hello, my baby Tô te ligando para poder convidar Vamos sair, vamos tomar uma lá no bar Apagar as nágonzinhas e depois se embriagar Sim, depois, ah, sei lá Uma suíte para poder relaxar Toma redonda para poder namorar Porque a noite vai ser nossa Me leve pra dançar, me chame pra namorar Sacode o meu corpo salente Me leve pra dançar, me chame pra namorar Serei o seu amor eternamente Me leve pra dançar, me chame pra namorar Sacode o meu corpo salente Me leve pra dançar, me chame pra namorar Serei o seu amor eternamente É ao vivo, é amigo do forró ao vivo É show! Beleza, menino! Alô, abração! Essa é pra você, meu patrão! Alô, meu parceiro e o sucesso! Tamo junto e misturado! Bora, cintura, braz! Arrocha aí, menino! Quebra! O espinhaço do véio Quebrou 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 Olha o galinho no meio do salão Com as novinhas descendo até o chão Uma tragédia veio acontecer O espinhaço do véio começou a endurecer Olha o galinho no meio do salão Com as novinhas descendo até o chão Uma tragédia veio acontecer O espinhaço do véio começou a endurecer Quebrou o espinhaço do véi O espinhaço do véi Quebrou 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 Aí o galinho no meio do salão Com a sopinha descendo até o chão Uma tragédia vem acontecer O espinhaço do véi começou a endurecer Aí o galinho no meio do salão Com a sopinha descendo até o chão Uma tragédia vem acontecer O espinhaço do véi começou a endurecer O espinhaço do véi Quebrou 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 o simbora Falou os especiais da galera Da meio norte em destaque Carlos Aquino, Tadão Nogueira Meu parceiro abraçado Simão Tamo junto menino Destaquei amigos Amigos do forró Filho dos teclados Eita menino Dei prazer a quem você ama Com o pompom de segurança Sabe aonde? No Borobão Motel Meu parceiro Gabriel Júnior Patroçado oficial do Nenê Júnior Vamos lá, vamos lá Vem chegar em casa Com cheiro de sabonete de motel Pensei em brigar Mas no mesmo tempo eu fiquei calado Aquela noite fizemos amor E você me levou pro céu Comigo você era inocente Essa que prova o céu contrário Mas um amazonado me dizia Eu segui você no outro dia E quando cheguei naquele lugar Eu vi aquele carro estacionado Foi, foi no carro preto Eu te vi entrando dentro daquele motel E foi, foi no carro preto Eu aqui pensando que você era fiel E foi, foi, foi no carro preto Eu te vi entrando dentro do Borola Motel E foi, foi no carro preto Eu aqui pensando que você era fiel Puxa filho do Ceclados Isso aqui é Nenê Show E amigos do Forró Ele, filho do Ceclados Olha aí Puxa menino É pra dançar, é pra dançar Arrocha, garagão Eu tive que chegar em casa Com cheiro de sabonete de motel Pensei em brigar Mas no mesmo tempo eu fiquei calado Aquela noite fizemos amor E você me levou pro céu Comigo você era inocente Essa que prova o céu contrário Mas um amazonado me dizia Eu segui você no outro dia E quando eu cheguei naquele lugar Eu vi aquele carro estacionado E foi, foi no carro preto Eu te vi entrando dentro daquele hotel E foi, foi no carro preto Eu aqui pensando que você era fiel E foi, foi no carro preto Eu te vi entrando dentro daquele hotel E foi, foi no carro preto Eu aqui pensando que você era fiel Meu parceiro Brito Freita Tamo junto dos lados Silêncio de Brito Minha amiga Minha parceira Lêncio de Brito Tamo junto Chama aí minha boa Isso aqui é amigo Amigo do porró Alô meu parceiro Adros Santos Tamo junto Chama a filha do cercano Alô Samara Essa é pra vocês Em nome de J.O.J. Acredito Alô de maledades Alô meu parceiro Pedido Produções E Maria Produções Coisa linda Charmosa Samara Deixa eu bater na tua cara Te chamar de safada E fazer amor Fazer amor Fazer amor Coisa linda Charmosa Samara Deixa eu bater na tua cara Te chamar de safada E fazer amor Fazer amor Fazer amor Bonito e decosa Catinha manhosa E a Samara Trai Você não quer mais A Samara Trai Um beijo ardente Olhar de serpente E a Samara Trai Você não quer mais A Samara Trai Amigos Oh Samara Oh Samara Oh Samara Por que você me traz? Por que você me traz? Oh Samara Oh Samara Oh Samara Por que você me traz? Por que você me traz? E saquei amigos do porro Alô meu parceiro Pica e Meira Produções Meu parceiro De Lopes Alô Daiane Alô Manuza Vamos juntos Vamos juntos Vem por você amigos do porro Coisa linda Samosa Samara Deixa eu bater na tua cara Te chamar de safada E fazer amor Fazer amor Fazer amor Bonito e decosa Catinha manhosa E a Samara Trai Você não quer mais A Samara Trai Oh Samara Oh Samara Oh Samara Por que você me traz? Por que você me traz? Oh Samara Oh Samara Oh Samara Por que você me traz? Por que você me traz? Isso aqui ao vivo Meu parceiro Wilson Sal Compre esse pênis de celulares Todos usados Eletrônica Wilson Sal WhatsApp É o 88992483674 Wilson Sal Já conheceu Meu parceiro Tarsu Matos Carlos Matos Erika Ronda Lamentando os amigos do forró Vem com a gente, vem com a gente Eu passei Gabriel Júnior Flutaria o Júnior também Eita forrózão E vamos relembrar o passado É amigos do forró Ao vivo Simbora Meu amor Não me deixa aqui Por favor Volte para mim Minha vida sem você Não será nenhum valor Nada mais me dá prazer Se não tiver de volta o seu amor Meu coração Me diz que morre de paixão Mas não quero ninguém Saiba que eu sempre quis Ficar perto de você E eu sonho em ser feliz E nos seus pênis eu só penso em você Na praia Na praia nós dois Sobre o claro Sobre o claro das estrelas e da lua A areia do mar É tão linda com você toda nua Em nome de espaço em beleza O salão das estrelas E ser amigos do forró Ao vivo pra você Saiba que eu sempre quis Ficar perto de você E eu sonho em ser feliz E nos meus sonhos eu só penso em você Na praia nós dois Sobre o claro das estrelas e da lua A areia do mar É tão linda com você toda nua Na praia nós dois Sobre o claro das estrelas e da lua A areia do mar É tão linda com você toda nua Eita porrazão Eita porrazão Em nome de espaço em beleza Lu Rodrigues É show É amigos do forró Bora filho No meu coração sou da você No meu pensamento e no meu viver Já invadiu a minha vida Já me dominou E que eu quero não consigo te esquecer Amor Se você não posso respirar É que eu te amo tanto a minha vida te amar Eu sei que não vou conseguir Não sei o que fazer Não sei pra onde ir Amo você Quero você Mas me falta dizer Preciso te falar Mas não sei como dizer Amo você Quero você Mas me falta coragem Pra te falar O quanto eu amo você Eita porró Bora Diana No meu coração sou da você No meu pensamento e no meu viver Já invadiu a minha vida Já me dominou Nem que eu quero não consigo te esquecer Amor Se você não posso respirar Que eu te amo tanto a minha vida te amar Eu sei que não vou conseguir Eita Amo você Quero você Não posso mais te ver Preciso te falar Mas não sei como dizer Amo você Quero você Mas me falta coragem Pra te falar O quanto eu amo você Bora nenê show Amigos do forró ao vivo Beleza galera Essa vai especialmente Aos meus parceiros Altran Santos Carlos Aquino Tadeu Nogueira A galera da meu nosso Em destaque Tá bom Um alô tanto especial Ao dançarino oficial Dos amigos do forró Cícero Braz E a nossa parceira Silma Tá bom Trabalhando em nome de Ilson Céu Puxa filhos do cerclados Rei do baralho Eita papai Ela é tudo que eu Ilson Céu Com brasileira de celular Eu fui o rei do baralho Onde tinha uma intenção Joga, carpe, bebê, cana Era a minha inclinação Quando eu sentava no jogo Sentava de prevenção Não sinto um revólver, speak Muitas bala e um facão Já bebia uma cachaça Misturava com limão Puxava o chapéu pros olhos E misturava o cavão Roupava uma cachaça e duas Jogava outra no chão Botava outra no bolso Tava feita a tapeação O parceiro outro dia Já me chamava atenção De prova eu virava a mesa Me chamavam de ladrão Outros mais perto gritavam Terminei com a discussão Teria um jogo de novo Vergonha não tinha não Quando amanhecia o dia Não me restava o custão Chegava em casa com sono Já dava outra de bolsão A mulher pedindo roupa Os filhos pedindo pão E eu não tinha pra dar Que maldita profissão Minha parceira Erika Ronda Tamo junto e misturado Compre a sua moto sem burocracia Com a minha parceira Erika Ronda E um dia minha filhinha Me agarrou pela mão Papai você me acompanhe Pra uma apresentação E me levou numa igreja Onde ri na devoção Me apresentou para o padre E me fez a confissão Depois de muitos conselhos Eu chorava de emoção Tomei a horta sagrada Minha santa comunhão Naquele dia pra cá Tenho Deus no coração Nunca mais joguei baralho Me livrei da tentação Bora balançar com os amigos do porró Renome de eletrônico É o Ilson Céu Compras e vendas de celulares Novos e usados É só ligar no WhatsApp 88-992-48-26-74 Eu falei Ilson Céu Simbala Menino Sucesso pra você relembrar E vem comigo que eu vou te ensinar A dança das gatinhas Chegou para ficar Bate palmas Sua presença para ajeitar Coloque a mão no joelhinho E pode rebolar E vem comigo que eu vou te ensinar A dança das gatinhas Chegou para ficar Bate palmas Sua presença para ajeitar Coloque a mão no joelhinho E pode rebolar Assim Bate palmas Deixa a bonia Bate palmas Deixa a bonia Bate palmas Deixa a bonia Das manivela Bate palmas Deixa a bonia Bate palmas Deixa a bonia Bate palmas Deixa a bonia E só tu gritou Amigos do porrão Alô meu parceiro Adel Santos Meu parceiro Carlos Aquino Da Dendogueira A galera da Meio Norte É destaque Tamo junto Meu parceiro Ilson Céu E vem comigo que eu vou te ensinar A dança das gatinhas A dança das gatinhas Chegou para ficar Bate palmas Sua presença para agitar Coloque a mão no joelhinho E pode rebolar E vem comigo que eu vou te ensinar A dança das gatinhas Chegou para ficar Bate palmas Sua presença para agitar Coloque a mão no joelhinho Rebola que é bom E bate palmas Mexa a boninha Bate palmas Mexa a boninha Bate palmas Mexa a boninha Faz manivela E bate palmas Mexa a boninha Bate palmas Mexa a boninha Bate palmas Mexa a boninha E saquei amigo do porrão Para cima da filha Meu parceiro Carlos Motos Meu parceiro Carlos Motos Trabalha em serviços de araz Na sua moto Como motores Troca de óleo Revisão Serviço Em geral Tamo junto meninos Eita menino Ai papazinho Eu queria tanto Outra coisa Quem é isso não fez? Olha lá Isso aqui é amigo do porrão Para assistir E o braço E tu é gay Ei 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 Papai dizia, esse filho vai ser o orgulho da família Quando ele crescer Não imaginava que situação O menino já brincava De virar as mãos da senhora Meu Deus do céu, o que vou fazer? Esse menino deu uma cobra Já quer esconder Entrou pra gangue do machado Só pra falar Se vê um palo em pé Já quer derrubar Papai dizia, não foi fácil não As barulhinhas, perna e paz Eu volto no portão E foi a fama que eu fui levar Por onde eu passava Começava uma grita Começava uma grita Mas tu vai ver que eu sei É gay e ei e ei e ei Um bererê Canta lá, lalá, lalá Um bererê É gay e ei e ei Um bererê Canta lá, lalá, lalá Um bererê Posso agradecer Em nome de Itabuclado Novos de variedades Meu parceiro Nilson Céu Também tá com os amigos Minha parceira Érica Ronda Também tá com o ano de show Juntar e o Júnior Vamos lá, vamos lá Oi, e aí Oi, senhor Meu Deus do céu O que vou fazer? Esse menino deu uma cobra Já quer esconder Entrou pra gangue do passado Só pra falar Se vê o pau e pé Já quer derrubar Papazinho Não foi fácil não Asvaram minhas pernas Fazer ponto no portão Ruim foi a fama Que eu fui levar Por onde eu passava Começavam a gritar Começavam a gritar Mas tu vai ver que eu sei É gay e ei e ei Bumberê-lê-lê Canta lá, iá, lá, iá, lá Bumberê-lê Bora, Xaguinho Vai! Isso É gay e ei e ei Bumberê-lê-lê Canta lá, iá, lá, iá, lá Bumberê-lê Mas tu vai ver que eu sei Isso aqui, amigo do forró, menino Amigo pra você Em nome de Esparte Beleza O Salão da Vistela A rendação do Rodrigues Eu passei um deles Votoriza pra chegar Tamo junto, tamo junto Simbora, menino Passou pra você Consigo e desce a se apaixonar Eu e o parceiro Alô Rodrigues Para, nenê, show Chama de nós É, amigo do forró, viva Em nome de Salão em Beleza O Salão das Estrelas Para Filhos Teclados Pensando bem Vocês se merecem A sua história não vai acabar bem Aqui se faz, aqui se paga Ela foi influenciada Por causa de uma amiga, de uma amiga Agora eu vou, vou ligar pra ela Era a notícia que ela te espera Ela tá livre, feito um passarinho Pra poder ficar contigo Baby, alô Oi, nego Tudo bem contigo Tudo bem Só nem quem pra perguntar Se foi divertido Me trai Eu nunca me trai Cala a boca, por Deus tava aqui Quando eu ensino e falo da lingerie Eu comprei pra te ir E tanto eu te dei Te conviei Mas onde que eu errei Sou ingrata Bora balançar, bora coxinha Isso aqui é o amigo, seu forró Filhos Teclados E nem jogo, Rodrigues Vamos junto e misturado Pensando bem Vocês se merecem A sua história não vai acabar bem Aqui se faz, aqui se paga Ela foi influenciada Por causa de uma amiga, de uma amiga Agora eu vou, eu vou, eu vou ligar pra ela Era a notícia que ela te espera Ela tá livre, feito um passarinho Pra poder ficar contigo Alô, alô Oi menino E tudo bem contigo Eu só liguei pra perguntar Se foi divertido Me trai Eu nunca me trai Cala a boca Eu estava aqui Quando eu ensino e falo da lingerie Que comprei pra te ir E tanto eu te dei Te conviei Mas onde que eu errei Sou ingrata Salão em Belém Salão das estrelas O João Pessoa Número 541 Alguém da São Rodrigues Olá meninos É pra dançar pra curtir Se apaixonar papai Em nome de Maria Crochê O menor Crochê de Campos Sim, meu senhor Fala de hora Chorafã Meus amigos do Paulão Vivo